Isso aí, quarta-feira, tô de volta! Tá, yeah! Tô muito feliz por estar de volta aqui com vocês. Ontem também fiquei muito feliz porque o Ash veio aqui me render na firma, né, gente? Porque vocês sabem, né, que quando um não tá muito bem, o outro vai lá, rende o outro. É assim que a vida anda, assim que a banda toca. E, Ash, muito obrigada por você ter ficado aqui no Caixa. A gente conheceu um pouquinho do Davi, que voz, né, gente? Fala a verdade, que ministério esse menino tem. Ele é aqui, pertinho da gente, aqui da edição da gente. Olha só, quanta coisa boa a gente tem por aqui, né? Hoje nós temos uma pessoa muito, muito especial pra mim, muito especial porque marcou a minha vida cristã. Ela nem sabe, eu nem falei tudo isso pra ela, tá? Porque não deu muito tempo ainda de conversar aqui, mas a gente vai conversar no programa de hoje. Eu não vou mostrar ainda quem tá aqui, porque se você, que está aí em casa, não está nos seguindo ainda nas nossas redes sociais, esse é o momento. A gente acabou de postar uma foto lá com ela, eu tava fazendo ao vivo até agora há pouco, você viu, né? Tava fazendo ao vivo até agora há pouco. Então, se você tá ligadinho nas nossas redes sociais, você sabe quem tá aqui com a gente. E já ficou muito feliz, já tá chovendo de comentários lá e já já a gente vai ler todos, todos não, né, alguns por aqui, tá bom? Depois a gente lê todos e ainda responde, enfim, a gente curte. Vai lá, interage com a gente no nosso Instagram, arroba Caixa de Música. Se você preferir o Facebook, Ana, só tem o Facebook aqui em casa, não tem problema. Vai lá no Facebook e a gente também interage com você. Se você perdeu algum programa dessa semana, não tem importância, não. Você pode correr lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Caixa de Música, assistir, curtir e compartilhar, porque é coisa boa, a gente sempre compartilha, né? Às vezes alguma mensagem aí vai servir pra você e vai servir pra outras pessoas que você vai compartilhar e a gente nem sabe, não é verdade? Então compartilha os nossos programas também que estão lá no YouTube, tá bom? E se você quiser assistir também esse programa através do NT Play, pode correr lá e tem outros programas também arquivados lá no ntplay.com e tem também vários outros programas daqui da TV Novo Tempo que você encontra tudo lá no nosso Play, NT Play, tá bom? Olha, vocês já sabem, né, meninos? Vamos fazer um negócio e dar musiquinha lá. O Cidão já olha pra mim e fala, ai, meninos, vamos fazer um negócio e dar musiquinha porque hoje merece. Ó, a Suzane tá de volta, hein, ó, duas vezes e uma semana. Vamos lá, a gente sempre tem uma musiquinha, alguma coisa, quando eles estão aqui comigo. Então assim, a gente só inventa só uma coisinha, só pra gente apresentar, porque eu tô fazendo uma surpresa aqui toda, sabe, o suspense todo, porque ela é muito especial, tá bom, gente? Então vamos lá. Musiquinha alegre, pode ser? Vocês já têm aí? Música alegre. Vamos lá, só um negocinho alegre, só um negocinho assim, ó. Vamos lá, só pra gente se... E está conosco hoje, Tatiana Costa! Êêêê! Tati, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Nossa, convite, gente. Tô muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje, nossa. Você trouxe uma galera pra assistir, a gente também tem uma galera aqui assistindo você hoje. A gente tá muito feliz de te receber aqui na Novo Tempo, no nosso caixa de música, dessa vez comigo, tá? Tati, tem algum problema? Não? Tô super feliz de conhecer, gente. Ela é linda, super querida. É um voce. Gente, olha o que fala. Obrigada mesmo pelo convite. Eu vim com uma galera toda, com os filhos. Aliás, cresceram, né? Cresceram, tempo boa, né? Meu Deus do céu, você coloca fermento na comida, o que que faz? É, mãe capricha na comida, agora fermento ainda não pode. Não, né? Maridão tá junto. Quem mais tá com você ali? A Glorinha, minha assessora que tá me ajudando agora. Que legal. Retorno. E por falar em retorno, ela veio com tudo, gente. Veio cantar, trouxe também o Phil, que vai cantar daqui a pouco, Felipe Valente. Tá com a gente aqui, Suzane, Suzane Irly, pela segunda vez na semana, hein? Olha, eu não sei se o Marquinhos e o Sidão, eles já fizeram isso duas vezes na semana, três vezes na semana aqui no Caixa? Já fez? Vocês estão quase competindo já com a Suzane, tá? Mas eu tava sumidinha, tava um tempo sem vir, né? Sério, Suzane? É, eu fiquei um bom tempo sem vir. Não fala isso pra gente. Acho que depois que as crianças nasceram, a coisa ficou um pouco mais devagar pra vir. Mas eu já vim muito no Caixa de Música. Às vezes vinha toda semana e tal. Todos os dias da semana, você já viu? Não, não chega a vir todos os dias, não. A gente vai te escalar, então. Eu tô super bem acompanhada, né? Você tá ótima, menina. Muito obrigada por terem aceitado hoje estarem aqui comigo. E eu tava curtindo os stories lá que você tava fazendo, tava ensaiando com eles e tal, e tá muito legal. Você tá com o YouTube, canal no YouTube, você tá bombando, mulher. Tô começando a mexer com o YouTube. Sério? Um programa que vai chamar Aqui em Casa. Eu vou misturar amigos, música, gastronomia. E você cozinha muito de cozinhar. Gosta de cozinhar. Então, tudo que eu gosto de fazer, a gente vai misturar tudo. Vamos ver o que vai dar, Ana. Vai dar coisa boa. Muito bom. Amanhã lança o primeiro episódio com o Fio. Então, a gente vai fazer ali uma música, uma entrevista e tem bastante novidades. Que legal. Quem quiser te seguir, já tem as redes sociais dela aí, produção? Vamos falar? Vai soltar daqui a pouco, mas você sabe suas redes sociais. Pode ir falando. É o YouTube Tatiana Costa, Instagram Tatiana Costa, underline oficial, Facebook Tatiana Costa. Tatiana Costa. Enfim, daqui a pouco a gente solta aí direitinho pra você ver, também pra você anotar, tá bom? Então, já corre lá, segue Tatiana Costa, porque tem muita novidade vindo por aí. E também a volta na música, Tatiana. Como é que foi isso? Você tá com tudo agora? Veio pra cantar? Vai cantar com o Fio daqui a pouco? Vou cantar uma música que ele fez, que o pessoal gosta demais. Eu adoro interpretar essa música, fala muito ao meu coração. E eu costumo dizer o seguinte, Ana, pra tudo tem um tempo, né? Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de parar, tem tempo de continuar. E Deus tocou no meu coração de uma maneira muito especial pra que eu voltasse a cantar. E a gente tá aí trabalhando um repertório novo. Que legal. Vai ter música da Su, né, Su? Eba! Vai ter música do Jader Santos. Ai, que legal. Do Daniel Salles. Enfim, são músicas lindíssimas que a gente tá preparando. Muito legal, muito legal. E o que você vai começar cantando pra gente agora? Ó, eu vou cantar a primeira música que eu gravei, que se chama Se Faça a Diferença. Aliás, eu tô com três CDs seus aqui. Ai, gente, tem dedicatório e tudo. Olha só que roupa. Claro, não podia faltar dedicatória, né, gente? Tem aqui, ó. Eu não dediquei nos três, senão ia ficar muito forçado, né? Mas eu amo, viu, gente? Amo um recadinho, uma dedicatória muito linda. É, e o projeto social, Ana, sempre tocou o nosso coração. Sempre foi o grande motivador, desde o primeiro CD. E ele continua, né? Porque eu acho que nós fomos feitos pra adorar a Deus e a servir o nosso próximo. Então, a gente leva a mensagem de Jesus, mas a gente também quer fazer a diferença na vida das pessoas. De N formas você pode fazer a diferença. E é sempre isso que eu quero tocar e deixar como uma mensagem pras pessoas. Então, a primeira música vai ser Eu Faça a Diferença 1, porque tem o 2, tem o 3. É, é exatamente isso. É, é o famoso tchururu. Você conhece, Ana, o tchururu? Eu já ouvi, já, com certeza. Vamos lá, tchururu. Você canta comigo? Ai, eu não canto. Eu só vou ficar aqui, ó, no tchururu. Quietinha, tá? Vamos lá, gente. É que eu não sei cantar, gente. Faça isso porque eu não sei cantar. Não estrago a música, né? Tchururu, 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 tchururu. Tchururu, 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 tchururu. Oh, oh, oh. Você já parou, parou pra pensar Neste mundo aqui É gente a sofrer É gente a chorar Não encontram paz Eles buscam numa luz E você pode ajudar É o momento de estender a mão E abrir o coração Faça a diferença Faça melhor Viva o milagre Viva o amor Faça bem aos outros Você vai ver Como a sua vida vai renascer É, vai renascer E vai anascer Tchururu, tchururu Tchururu, 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 tchururu É só começar a olhar ao redor E você vai ver Como eles estão carentes de amor E de atenção Eles buscam uma luz E você pode ajudar É o momento de estender a mão E levá-los a Jesus Faça a diferença Faça melhor Viva o milagre Viva o amor Faça bem aos outros Você vai ver Como a sua vida vai renascer É, vai renascer Tchurururup tchururup 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 tchurup Tchururup tchurup tchurup Tchururup tchurup tchurup Tchururup tchurup tchurup Tchururup tchurup tchurup Não pode bater palma, né? Eu sei cantar. Anota essa aí, viu gente? É. A gente teve Tom Carfe aqui, eu sabia todas as... A música inteira dele, eu sabia todas. Obrigada. Teve... Quem mais que a gente teve? Pedro Valença, sabia as músicas dele também. Nossa, eu tô me achando agora. Pediram pra cantar junto, mas eu falei, gente, eu não sei cantar. Obrigada pelo apoio, adorei. Ah, não, esse não dá. Obrigada. Muito bom, muito bom ter você de volta e poder ter essa alegria, né? E fazer a diferença. Essa música, o pessoal onde eu vou, eu coloco o microfone na boca das pessoas. E o tchururu sai. E funcionou. Sempre sai o tchururu. Funcionou dessa vez também, viu? Agora faça a diferença, porque faça a diferença três vezes e você toca nessa tecla. E eu sei que você faz vários trabalhos também voluntários. Coloca a tua família também, teus filhos também pra fazer. E por que tudo isso? Sim, então eu fui criada dentro desse voluntariado, né? Minhas tias e avós sempre tiveram esse ministério, sempre me levaram desde pequena. Então, eu acho assim que a verdadeira felicidade pra mim, Tatiana Costa, ela só é completa quando eu tenho essa parte da minha vida ativa. Caso eu não tenha essa parte ativa, sempre falta alguma coisa. Então, pra mim é muito importante. E eu acredito, como eu falei, que a gente foi feito pra isso. A gente foi feito pra amar, né? Pra estender a mão, pra se colocar no lugar do outro. A empatia é muito importante. Então, através da música, a gente sempre quer pegar nesse mesmo ponto, porque pra gente é muito importante. É isso. É o legado do cantor, né? O que ele vai deixar, né? Se ele só cantava ou se ele realmente fazia algo que era diferente, que era um projeto social. Eu gosto muito quando vem pessoas que têm um projeto social. Não só quando vem os cantores, a gente ama todos os tipos de música, tá bom, gente? Mas a gente gosta também muito. Quando tem essa coisa de fazer um projeto social por trás daquilo ali, é muito interessante. As pessoas até confundem, né? Porque eu não tenho um projeto social. Eu canalizo doações pra projetos sociais de credibilidade. Como que é isso? Eu não tenho, por exemplo, uma instituição onde eu recebo crianças, ou eu não tenho um lar de idosos. Eu não tenho nada disso. Dá uma vontade, não dá? Dá, dá muita vontade. É um sonho. Mas assim, eu tenho instituições confiáveis, várias da Adra, enfim, às vezes até fora do país. E dependendo do projeto, algumas recebem mensalmente essa doação, outras é pontual. Ah, Tati, a gente tá precisando de motos pra fazer evangelismo na África. Ah, então vamos fazer uma campanha e a gente levanta esse recurso e manda, entendeu? Olha que legal. Então foram vários projetos ajudados ao longo desses 15 anos, né? Mas as pessoas às vezes confundem. Ah, eu não tenho um projeto meu, uma instituição física minha. Eu canalizo recurso, enfim, de diversas formas, não vou entrar, pra instituições de credibilidade que chegam até a mim. Competições que a gente analisa e verifica todas as coisas. Que legal, muito interessante. Tua família, você diz que é envolvida também em projetos sociais, é envolvida também em música, como é que tá? Olha, eu costumo dizer que quem nasce na igreja sempre tem a música, né? Os corais, as semanas de oração, enfim, a música faz parte. Não tem ninguém da música, mas todos sempre tiveram, assim, participando de conjuntos, do louvor na igreja. Teus filhos já cantam? A minha filha canta. Canta? Toda linda ali, né? Ela veio toda trabalhada. É uma parceira, querendo conhecer cada detalhe, quer fazer um tour, já quer sentar aqui e tirar uma foto, né? Vai fazer tudo isso, tá, Luísa? Daqui a pouco, tá? Linda ela. Ela curte essa parte. E aí, ela canta? Ela canta com você? Ela gravou uma música agora. É mesmo? Um dueto. Que legal. Com a Mayara. Elas têm um canal agora no YouTube, chama Lulimai. Onde elas conversam o dia a dia delas, ressaltando os pontos positivos e negativos, né? Da vida em si e da vida delas. Sempre com uma mensagem cristocêntrica no final. Elas estão curtindo fazer. Que legal. Muito bom. E na sua família, assim, antes? Pai, mãe, tios, tem gente que canta. Como é que a música entrou aí na sua vida? Bem específico, meu pai e minha tia cantavam num conjunto que chamava Musi Paz. Ele tocava baixo e ela cantava contra alto. E é isso. Só. Como que você começou a cantar? Como que despertou essa vontade em você? Desde pequena, eu era escolhida pra fazer algum tipo de solinho no coral. Você já cantava, então? Já sabia que era afinada ali em casa? Eu gostava de cantar. Então, sempre tinha um solinho, uma frase, uma estrofe. E eu fazia, desde pequena. Mas aí, depois que eu me casei, cantando no karaokê, o Zé Carlos falou assim, Ah, vou gravar um CD dela. Marido bom é esse, né? Maravilhoso. Ele falou, vou gravar um CD dela. Um CD pra gente... A gente tem um número bom de clientes e ele queria presentear no final de ano. Mandar uma mensagem especial de final de ano. Foi assim que começou. Que legal. A gente produziu o CD. O Cleitão Schaefer fez o primeiro CD. E tudo começou assim. Mas Deus, ele planeja as coisas de uma maneira tão especial. Por mais que você sonhe, ele vai além dos seus sonhos, né? É verdade. Então, ele foi arquitetando tudo desde o início. E estamos aqui hoje. Ah, que legal. Com três CDs, dois filhos, vários projetos aí, ajudando várias pessoas. Muito legal. Vamos de música. Vamos ouvir mais músicas aí. Eu sempre tenho, na faixa sete dos meus CDs... Tô acompanhando tudo aqui. Um dueto com Leonardo Gonçalves. Aham. Um beijo pro Léo, pra Glauci. É verdade. É. Sempre a faixa sete. É verdade. E eu vou fazer um medleyzinho de duas músicas. Sou Seu Anjo e Quanto Deus Criou Você. Por favor. Tem o Léo, gente. Vocês me perdoem. Ah, perdoa. Claro que perdoa. Seu é o melhor, mas é um dueto, né? Tem a segunda voz. Já tá perdoada. Mas, assim, pras pessoas terem um gostinho das músicas, né? Sou Seu Anjo, uma música que impactou muitas vidas. Eu recebi muitos testemunhos. E, assim, dentro da Igreja Adventista, fora, a gente ouve direto essa música. Muito legal. E quando Deus criou você, virou o hino nacional dos casamentos. Tem várias amigas fotógrafas e elas falam, Tati, tô tocando essa música aqui dos casamentos. Tati, dos casamentos também. Que bom. Foi uma música que o Zé Carlos escolheu no repertório, uma versão também. Muito legal. As duas são. Muito legal. E é isso aí. Um youtuber super conhecido, viu, gente? Ele pediu a mão da atual esposa dele em casamento com essa música. Vamos lá, então. Vamos ouvir essa música tão linda. Não existe montanha impossível de escalar. E não há um mar intransponível pra você, basta acreditar e sua oração terá poder. E você verá. E você verá, o céu vai se abrir e uma nova manhã vai brilhar pra você. Deixe os temores. Deixe os temores em minhas mãos. Eu quero te ajudar, eu vou ouvir o seu chamar. Serei uma estrela a te guiar. Serei um ombro para chorar. Serei o seu anjo. Serei o seu anjo. E não importa quem você é, o que importa é sua fé. Se a esperança toda se for, chame o seu anjo. O que será que meu Deus pensava? Quando criou você. Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Se a esperança toda se for, chame o seu anjo. Se a esperança toda se for, chame o seu anjo. Eu te amo demais, meu Ruivinho. Beijo pra você. Bom, ele tá ali assistindo, ele já ficou vermelho de vergonha, tá? Não vamos deixar ele mais vermelho de vergonha. Tati, vamos pro intervalo. Vamos nos recuperar aqui de tanta emoção que tá sendo. É muita emoção, gente. Não tem emoção, é emoção que assim tá aqui nessa cajina, gente. A gente volta já, já. Fica aí que tem muito mais Tatiana Costa pra você. E mais surpresas rolarão por aí. Tchau.